E no meio da água Lutando contra a Madara e suas forças das trevas Pra proteger quem amo, eu preciso ser mais forte Hachimontonkou, abra o bordão da morte Meus socos causam pressão no ar O Tihamadara pode se desesperar Você nunca viu alguém tão forte lutar Não pense que é um deus, eu vou te fazer sangrar Ainda não acabou, se prepara pra mais É meu último golpe Irapai Quase derrotado e sentindo o gozo da morte Madara me declara, o ninja mais forte Tenho a força e vontade, minha chamada é juventude Agora tô com paz, sem ter minha morte Esse é o meu legado, eu treinei tão pesado E eu fui consagrado, o ninja mais forte Se eu não nasci com esses donos naturais Eu preciso me esforçar quinhentas vezes mais Porque a determinação é uma força que nunca cai A festa forte de Konoha, Maito Kai A festa forte de Konoha, Maito Kai